I don't want to sing a song to you baby You know the place is burning Fala seus puto, Dragoa aqui na área desta vez para ensinar a um puto uma espécie de escolinha da Dragoa Tá, eu, eu... Dá um oi É uma escolinha da Dragoa especial É para ensinar um burro Eu não vou dizer quem é o burro Né, que... Como faz para Jogar no um contra um do torneio da eSports que tem duas vezes por semana, galera Hoje vai ter nove horas, quer dizer, nove do nove de 2015 De sete horas da noite Eu tô falando tudo errado agora, essa porra Entendeu? Sete horas da noite, horário da Argentina Sempre você pega esse horário aqui, ó, horário da Argentina Porque é o horário da gente... Viu, a gente não mora na Argentina, mas é o nosso horário E quando vocês estiverem participando A primeira coisa que vocês vão fazer É isso aqui, ó... Vamos lá, vou mostrar Não liga para aquilo ali não, que eu tô baixando os MRzinho ali Ó, vocês abrem o ACP que vocês baixarem Vocês têm que... Na hora que vocês vão dizer Bora galera, vamos participar da luta Vá... Vá para ali Crie a sala Você vai fazer isso aqui, ó... Você vai abrir o ACP Vai botar seu nick ou seu nome, seu login Eu boto meu login O match ID vai ser de acordo com o que você estiver enfrentando, tá ligado? Na dúvida, você sempre tá no TS, né? Você tá lá no TS Eu vou entrar para vocês verem na dúvida É porque eu não tenho o TS aqui Deixa eu pegar aqui o TS Tá aqui O TS deles É eu mesmo É o mesmo Que aqui é o TS do 55 Olha, eu vou descer aqui, ó Tipo aqui, ó Se você estiver numa sala dessas aqui, ó Cara, eu acho que não vou poder descer não Deixa eu ver Pode descer não É... Aí pode Desceu Tá vendo, ó Aqui, ó Tá vendo onde eu tô vendo aqui? Ó, match ID, torneio É exatamente esse match ID que vocês vão colocar de acordo com a chave que vocês tiverem, tá ligado? Caso eliminatório, se for a primeira partida No caso, você coloca o ETA Se for as oitavas de final, você bota X Se for as quartas de final, você bota TAL Se for a semifinal, você bota FII E final, o Alpha Entendeu? Aí tipo aqui, ó Se vocês estiverem meio burros e não sabem qual é a ordem certa de vocês, vocês contam pelo final Você vê lá o final e vê quantas chaves você tem para trás, tá ligado? Tipo, ah, eu vou contar aqui, ó Tem uma, duas, três, pronto Se tá na 3, se eu tô na chave 3, quer dizer que eu vou usar o TAL pra ir pra FII Que é a semifinal Ah não, tô na X, então beleza Quatro chaves atrás da final, então quer dizer que é X, tá ligado? E isso varia de acordo com a quantidade de jogadores na sala, no torneio Tipo, às vezes junta uns 20 e dá até umas 8, dá até a eliminatória, tá ligado? Aí depois vem as oitavas, depois vem as quartas, entendeu? Às vezes dá poucos jogadores e ele vai direto pra quarta de final E às vezes tem até tanto pouco jogador que vai direto na semifinal Você vai lá pra semifinal e final só Entendeu? Pronto Aí você bota aqui assim, ó Tipo aqui, vamos lá Vamos pra final Alpha E o nome da equipe é o nome do seu personagem, galera Agora que eu me lembrei aqui Aqui a estratégia Ah não, é não É torneio individual Tá aqui, tá certo Eles mudaram É torneio individual mesmo Aí você cola aqui, ó Não dá pra dar CTRL C e CTRL V Você bota assim, ó Torneio individual Bem junto, tá ligado? E dá a entrar Quando você der a entrar Você, né Espera carregar, ó Dá OK Iniciar a análise Aí você dá ali Iniciar a análise Ele vai fechar tudo que tiver Tá vendo? Ele fechou o Explorer Não dá pra abrir mais executável nenhum Isso aqui é o download do ch E não tente abrir hackers que o sistema vai detectar Eu sou filho da puta Ele dá esse erro de Net Framework que é normal Dá sempre continuar Sai, porra Ó E bota aqui, ó Jugar E vai jogar, tá ligado? Eu só vou entrar pra vocês verem como é que funciona Só pra vocês terem a noçãozinha de como funciona, entendeu? Aí, ó Vê só Geralmente O fã Ele sempre vai mandar alguém criar sala, né Alguém mais experiente Tipo, ele vê Ah, esse cara é novato Ele vai estar tudo enrolado Eu vou mandar esse cara que ele já participou antes Ou Porque ele sabe falar espanhol Tá ligado? Aí você pega o nick do cara Sempre lá no No TS, ó Vai ter o nick dos caras Vai estar tipo assim, ó Dragoa Tá ligado? Que é obrigatório usar assim, ó Que eu sou meio diferente Mas, ó Dragão 36 Meu login Aí, ó Espaço Dragoa Tá ligado? Vai estar assim o nick da galera Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Aí, ó Vê só Vou entrar no jogo Só pra vocês verem como é que é Tá meio lento pro PC Acho que eu vou formatar ele Que tá dando muita loucura Ó Vocês entram no jogo Eu vou entrar só pra vocês verem com ele A drag basezinha Assassinos credo Ó Aí vocês vão, geralmente, ó Os caras vão criar sempre nessa sala Inclusive você deveria fazer o mesmo Se você vai criar a sala Você cria sempre um servidor Delta Né? É o servidor oficial do 1 contra 1 E do 5 contra 5 também O pessoal cria muito aqui E vai ter já lá a sala Onde você vai entrar Ou você vai entrar, né? Aí você bota as regras, tá ligado? A senha que você quer Ou se o cara tiver já assim Você entra e segue Faz a sala E Se ganhar Atira Print Screen, galera É obrigatório Tem que tirar Print Screen Mesmo se perder Eu aconselho você também a tirar, tá ligado? Porque às vezes é bom Porque Vai que o cara tá se classificado lá Ele esqueceu de tirar Print Screen Você tem a Print Screen, tá ligado? Aí você ganha Aí Você Terminou a jogada Sai do jogo Quando sair do jogo Né? Você vai finalizar o ACP Você puxa o ACP E Final Análise E Finaliza Ele vai dar assim ó Análise concluído com isso Você quer ver os arquivos? Ok Aí ele vai abrir a parte automaticamente, tá ligado? Isso aqui você pode fechar Você vai ter que abrir sempre de novo, entendeu? Esse aqui Tá vendo ó É Aqui ó Quando você tiver perdido Ele tiver marcado um arquivo errado Você sempre vai pro último O último sempre é o certo Você vê pela data ó 16 e 46 Tá vendo ó 16 e 46 Meu horário Tá vendo? Sempre é o último Tá entendendo? Esse aqui é o último Aí quando você terminar Você não se preocupa Porque quando o ACP fecha o seu navegador Você pode clicar novamente lá Que ele pode restaurar Tá ligado? Ele é como se ele tivesse sido impedido Assim que ele tivesse fechado como erro Tá ligado? Ó Se você restaurar ele abre todas as páginas que tiverem antes Se você tiver muita coisa aberta Você tá de boa Aí ó Quando você for fazer isso Tá ligado? Você faz isso aqui ó Ó Você vai logar primeiro no site Não sei se vocês já viram o vídeo que eu já te ensinei Como é que loga no site Eu vou ensinar de novo Né? Ó Vou fechar aqui pra vocês entenderem Ó Vou lá Ó ZMR ASEXO5 Tá ligado no Google Entra E tem que estar com a bandeira do Brasil pra logar Tá vendo? Ó Tá vendo? Tá na bandeira do Brasil aqui já né? Espera carregar o site Pronto carregou ó Tá vendo? Bandeira do Brasil Você clica aqui em cima Você bota o cursor aqui em cima Que daqui a pouco ele abre O site ultimamente tá mais pesado do que o normal Eu não entendi Pronto Aí bota aqui seu login Tá ligado? Tá ligado? É onde é que eu tô botando? Aí Enter Carregou Bandeira do Brasil Só vai se tiver com bandeira do Brasil galera Viu? Aí vem aqui ó Fórum ZMR Aí ó Ele iniciar Tá vendo? Dragão36 Seja bem-vindo Aí é só ir aqui ó Torneio e eventos E procurar o evento que você tá participando hoje Tá entendendo? Aí tipo aqui ó Vamos lá Individual né? É esse aqui tá vendo? Do 9 dos 9 Vai ser hoje a noite Você entra nele E eu vou fazer de conta que eu tô participando pra postar Tipo aqui ó Tá vendo? Aí ganhei né? Pronto beleza Primeira coisa que você faz no jogo é procurar sua parte do jogo E ir atrás da spin shot da sua vitória Você deixa até aberto aqui pra facilitar a sua vida Tipo aqui tá vendo? Vamos lá Deixa eu pegar uma speed screen aqui Tipo aqui ó Tipo aqui ó Ó Vamos lá Faz de conta que Essa aqui ó É isso aqui ó É isso aqui ó É isso aqui ó É isso aqui é do OG Eu tiro anando com a cara dele ó Haha Eu dei com a conta dele pra pegar o cache do macho Eu rola de eu sou gay Pronto Faz de conta que é essa aqui Clica no botão direito Abre no Pyke Pra facilitar a vida né galera Todo mundo tem Pyke no PC Abre no Pyke galera E não edita nada aqui Só faz aqui ó Salvar como E imagem JPEG Só faz isso Porque o JPEG do Pyke É o JPEG padrão do Facebook Pra não corromper Pra não ficar Só o Facebook não Dos outros sites também Pra não ficar aquelas Lichas tá ligado Aquele Como se estivesse fora do ar Entendeu? Aí bota salvar na área de trabalho Pra facilitar a sua vida né Aí bota aqui ó Fechar Inimiza E vem aqui ó Nesse site aqui ó Bota assim ó Imgur Tá vendo ó Imgur 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 E clica no primeiro link Que é esse aqui ó Site de hospedagem de imagens Vai em upload Browse em your computer E procura a imagem que você tem Né Que isso É essa aqui ó Selecione Start Upload Ele faz um upload rapidinho Que a imagem tá pequenininha mesmo E quando gerar o arquivo galera Ó Tá vendo ó Gerou o arquivo Tem uma porrada de link aqui ó Tá vendo ó De sharing O que você vai usar isso aqui ó BB code tá ligado Que é pros fóruns Tá ligado Clica aqui ó E dá ctrl c Pronto Já fez isso Você vem aqui no fórum Ó Tá vendo ó Vou botar aqui ó Test versus Test Tá ligado Você bota o seu nick versus a pessoa Que você venceu Né Espaço E cola aqui ó Assim dessa forma aqui E aí embaixo Você vai botar no seu acp Que você gerou Todo acp Precisa ser upado no mediafari Por obrigação Tá entendendo Vocês não precisam ter problema Ter medo disso Que o mediafari Você loga com sua própria conta do facebook Rapidinho Sem problema nenhum Tipo tá vendo aqui ó Ó Vou logar Eu tenho fé Eu tenho fé que eu vou logar Logrei Tá vendo E Quando vocês tiverem a pasta aberta Essa pasta aqui ó Tá vendo ó Que abriu o acp Aquela que eu mostrei Vocês não vão deletar Vocês deixam guardado Porque os gm Vocês precisam Vai que dá merda né Corromper o arquivo Você precisa baixar O par de novo E vem aqui ó Volta aqui ó Vai ter uma porrada Porque eu só estou usando Meu mediafari só pra isso E vem aqui ó Upload Na hora que abriu Na hora que abriu aqui ó Vocês não precisam E correr atrás dos arquivos Você vai aqui na pasta E arrasta o arquivo O último arquivo Que você passa por geralmente Tá vendo E arrasta pra lá ó Tá vendo ó E begin o upload Deu pequenininho Mas geralmente vai ser 3mb para 7mb Entendendo Aí ó Tá vendo ó Ele faz o upload Não tenta copiar Aqui Porque fica muito bugado Bota assim ó Clica no My Files E clica no link O último link que gerou Que é esse aqui Clica aqui E copia Ctrl C E pode fechar aqui ó E vai lá Tá vendo Aí você bota assim ó ACP Tá entendendo ACP Aí você bota aqui ó Pá Entendeu ACP Você pode até né Sublinhar Pra dar um destaque Pra ficar bem bonitinho Tá vendo Tá vendo Ó E Enviar a resposta Olha como é que ficou Teste versus teste O arquivo do AG E ACP Aqui embaixo Tá vendo Aqui é o ajustamento Meu login Da partida que eu joguei Tá ligado Beleza galera Entendeu É bem simplesinho assim Aí toda vez que você tiver Terminado de fazer isso Você vem aqui ó Ah terminei Procuro van Tá ligado Aí cadê o van Aí tipo Na sala do van Entra na sala do van Aí você chega assim ó Van Van ACP Em É o foro Tá ligado Ele vai entender que o ACP você já postou Tá ligado Aí ele vai simplesmente Conferir Tá vendo Tá tudo certinho Ninguém disse que você tava roubando porra nenhum Você passa pra próxima etapa Entendeu E vai ser assim tá ligado Toda vez que vocês precisarem novamente competir tá ligado Vocês vão abrir Tipo agora Ah beleza Dragão você passou da etapa E você vai agora participar na próxima Beleza Vai lá então Abre aí Beleza Aí você vai Eita pô Eu passei né Ah beleza Massa Agora eu vou abrir de novo Bota novamente meu login aqui Né O match D De acordo com como eu botei alpha Que eu tava simulando a final Aí tipo Ah se agora é alpha mesmo Aí bota alpha tá ligado E o nome da equipe É torneio individual Como vocês já viram Individual E bota entrar novamente Espera ele verificar os arquivos Tá vendo Todo o processo novamente As vezes demora Isso aqui não se preocupe É normal Ele vai demorar De acordo com a quantidade de coisas Estiverem abertas Como ele gera uma espécie de história Que ele vai fechando as coisas Tá ligado E pra ele fechar Tá entendendo Ah demora mesmo agora Mas eu vou ficar por aqui galera Era só isso o vídeo Eu espero que eu tenha tirado Muitas dúvidas de vocês Já ensinei os macetes Para que vocês não se atrapalhem muito E boa sorte lá E respeite os espanhóis Que vocês não façam bosta De ficar brincando mais Que não deviam Né E boa sorte Valeuzão Tchau Tchau